Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de inglês aqui do nosso canal. Sou o seu professor de inglês, Saulo Casal, da English101.com.br. Para a videoaula de hoje, para variar um pouquinho, eu estarei respondendo mais uma vez a uma pergunta de um dos nossos alunos aqui do canal. Como eu disse para vocês, vocês hoje fazem parte do canal ativamente. Vocês estarão mandando perguntas e eu estarei respondendo aqui para vocês através de videoaulas aqui do nosso canal, ok? Seria uma espécie aqui de aula particular direta, exclusiva para você e de graça, né? Uma espécie de tutoria ou monitoria aqui diretamente para vocês, que eu acho legal essa interação direta com os alunos aqui, não só gravar vídeos e mandar e deixar para lá. Mas eu estarei aqui respondendo como sempre, né? Como vocês já conhecem aqui do canal, eu respondo a cada uma das suas perguntas nos comentários. Eu prezo muito isso, seja aqui, seja no Instagram. Estou sempre respondendo as suas indagações, perguntas, dúvidas. Através de texto e através agora também de imagem, né? De videoaulas. Então, o Carlos Henrique nos mandou essa pergunta aqui, que na verdade são duas perguntas. E eu diria para vocês até que é difícil responder através de um vídeo curto, que é a nossa nova abordagem aqui do canal, que nós temos vídeos mais curtos, mas com mais frequência. Difícil responder rápido. Eu vou tentar responder da forma mais sucinta possível. A diferença entre alguns tempos verbais que ele tem dúvida. O primeiro é Simple Past e Present Perfect. E a outra pergunta é sobre o Past Perfect e o Past Perfect Continuous. Então, eu vou dividir essa pergunta aqui, essa resposta, na verdade, em duas videoaulas. Hoje eu vou falar sobre Simple Past. Qual é a diferença entre Simple Past, passado simples, e Presente Perfeito. Que apesar de ter o nome de Present Perfect, ele tem a ver com o passado também. Talvez por isso que tenha surgido essa dúvida aí na cabeça do Carlos Henrique, e de muita gente também. Ele não é o único, não. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou tentar responder aqui de forma rápida. Se você faz informações sobre todos os tempos verbais, todos os tempos, por exemplo, passado, futuro, os perfeitos, todos os perfeitos, tanto no modo afirmativo, como negativo, como interrogativo, não dá para colocar tudo em uma aula aqui agora. Mas caso vocês queiram mais informações, acesse o curso de inglês para intermediários aqui da English 101, acessando aqui o link aqui embaixo. Eu mastigo todos esses tempos verbais em grandes detalhes, com vários exemplos para vocês, com exercício, com quiz, e com tudo mais lá no nosso curso para intermediários, ok? Você consegue fazer o seu cadastro gratuitamente para saber o que a gente tem lá de conteúdo, antes mesmo de você comprar o curso, ok? Assim você fica mais seguro, mais confiante para fazer a compra, ok? Então, dê uma olhada lá também na english101.com.br. Então, bora lá para a aula de hoje, que eu já falei demais e tem muito assunto para colocar em uma videoaulazinha de poucos minutos, então, depois da minha, eu explico para vocês a diferença entre Simple Pass e Present Perfect. Vamos lá! Bom, então vamos lá, pessoal. Tentando aqui explicar, então, de uma forma bem rápida a diferença entre Simple Past e Present Perfect, ok? Present Perfect. Apesar de ele ter esse nome, ele tem a ver com o passado. Mas vamos lá, vamos começar com o Simple Past. É como no português, pessoal. Passado simples. Algo ou uma ação, um evento que aconteceu no passado e acabou no passado, tá? A estrutura é sujeito da frase, depois o verbo no passado. Quanto a esse verbo no passado, pessoal, é algo que você vai ter que estudar e aprender, ok? Toda a conjugação de qualquer verbo no passado, seja ele regular ou irregular. Regular é até fácil relativamente, né? A gente coloca o ED ou, às vezes, só o D, né? Se a palavra já acabar com E. Bom, eu não vou passar aqui um spoiler para vocês. Vocês vão ter que estudar isso. Como eu disse para vocês, caso surja uma dúvida, vá lá no curso para intermediários que eu passo em detalhes. Eu destrincho aqui. Eu mastigo esse assunto para vocês em detalhes no curso de inglês para intermediários, ok? Eu acho que eu tenho umas três ou quatro aulas só sobre o tempo passado em inglês, ok? Seja ele simples ou perfeito ou contínuo também, tá? Tanto no modo negativo como interrogativo também. Hoje a gente só vai focar no modo afirmativo, beleza? Para poder explicar para vocês. Então, no modo afirmativo, que é quando o verbo realmente muda, né? Quando está no passado, porque nós sabemos que no negativo ou no interrogativo, né? Nas perguntas, o verbo continua intacto, tá? Mas esqueça um pouco isso, tudo que eu falei aqui agora. Só fique com o seguinte, aprenda a conjugação dos verbos no passado em inglês. Tanto regulares como irregulares. Mas vamos lá. Estrutura, sujeito, verbo no passado e complemento. Só isso, pessoal. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, por exemplo, Ela foi à escola. Passado, tá? Ela foi à escola, está lá. Talvez ela já tenha até voltado, mas o fato é que ela foi para a escola. Então, eu diria, she went to school. Então, olha só, nós temos sujeito. She went, que é o verbo go no passado. Olha, é um verbo irregular. Olha como é que ele muda, pessoal. Se você não sabia disso, preste atenção. Go, G-O, vai para W-E-N-T. She went to school. Tá? Passado. Eu poderia até colocar aqui uma outra palavra que indicasse mesmo o tempo passado. Por exemplo, ela foi à escola ontem. Yesterday. Ela foi à escola semana passada. Last week. E por aí vai. Mas o fato é que é bem simples, é igual ao português. A única coisa difícil aqui é que você vai ter que aprender a conjugação dos verbos no passado, tá? Então, she went to school. A próxima frase é a seguinte, olha só. It rained all day yesterday. Então, choveu o dia todo ontem. Ou ontem, choveu o dia todo. Não importa aqui a ordem, na verdade, em português, né? Mas segura aqui a estrutura no inglês, tá? It é o pronome, é o sujeito. Reigned é um verbo regular, bem fácil. Só colocamos aqui o ED, né? Então, choveu ontem. Yesterday. Eu não vou entrar aqui no caso de... Ah, pessoal, por que o it aí? Sendo que a gente só fala choveu o dia todo ontem. A gente não coloca o sujeito aí. Pessoal, só pense que em inglês você tem que ter o sujeito, tá? E se o sujeito é oculto, indeterminado, como eu pincelei um pouquinho aqui na aula passada, né? Se isso acontece, no inglês você não pode falar só rained all day yesterday. It rained all day yesterday. Mas isso não é o caso que eu dou a aula de hoje, tá? Mais um exemplo. I graduated in 2015. Então, I graduated 2015. Então, eu me formei em 2015. Simples, passado, aconteceu, já acabou, já formei. Tá lá no passado. E a última frase. They built a house. Então, eles construíram uma casa. Nós temos aqui um verbo irregular novamente. O presente de construir é build, com D. E o passado dele, por que pareça, eles só colocam um T aqui nesse caso. Não é sempre, tá, pessoal? Então, para outros verbos, claro. Para build é sempre assim. They built a house. Sujeito, verbo no passado, complemento. Fechou? Tranquilo? Beleza. Então, presente perfeito. O que seria isso, pessoal? Tempo presente perfeito. Tempo presente perfeito foi uma ação também que aconteceu no passado. Por isso que tem a ver com o passado, beleza? Só que é o seguinte. Ela ainda tem influência, tá? Uma conexão. Ou até mesmo ocorre no presente. Uma ação no passado, mas que ainda tem alguma influência, certa influência com o presente. Por isso, presente perfeito. Qual que é a estrutura? Sujeito. Aqui nós temos o verbo auxiliar, que não é o verbo principal da frase. É o verbo auxiliar que sempre será o verbo ter. Have. Tá? Para a terceira pessoa, has. Has. He, she, it, has. I have, you have, we have, they have. He, she, it, has. Beleza? Agora o verbo sim. O verbo principal da frase no participio. O que é o participio? Lembrando. Cantado, corrido, jogado, mergulhado, assistido. Tá? Feito. Beleza? Você tem que ter o verbo no participio aqui. É como no português, pessoal. Se você fala eu tenho e depois um verbo, obrigatoriamente ele tem que estar no participio. Eu tenho feito, eu tenho ido, eu tenho jogado. É a mesma coisa. Beleza? Eu tenho feito e o complemento. Então você tem sujeito, verbo auxiliar have ou has, verbo no participio e o complemento. Verbo principal no participio e o complemento. Beleza? Alguns exemplos aqui de frases para vocês. Olha só. Usando o verbo go, né? A gente viu que o passado de go é went. Mas qual que é o participio de go? G-O-N-E. Gone. Gone. Então, I have gone. Eu tenho ido. I have gone to Italy every year. Então, eu tenho ido à Itália todo ano. Tá vendo aqui, pessoal? Eu comecei a ir à Itália talvez cinco anos atrás, mas todo ano eu vou à Itália. Então, por isso que eu disse para vocês. É um evento que ocorreu no passado, que aconteceu no passado, mas que ainda tem influência hoje em dia. Eu ainda vou. Por isso usamos, ou eles até usam mais, né? Que a gente, é bem comum esse tempo verbal na língua inglesa. Eu tenho ido à Itália todo ano. I have gone to Italy every year. Beleza? Mais um exemplo. She has worked there since the last summer. Olha só esse exemplo. Um pouco grande, né? She has worked. Worked. Tá? É o participio de work. Você coloca só um ED. Dica para vocês, os verbos regulares, tanto no passado como no participio, você só adiciona um ED. E é a mesma coisa, só que, porém, eles podem ter aplicabilidades diferentes, funções diferentes, tá? Então, ela tem. Lembra do has? She has. Ela tem. Você não pode falar ela tem trabalhar, no infinitivo. Tem que ser participio. She has worked. Ela tem trabalhado lá. Não importa onde, nessa companhia. Desde o verão passado. Since the last summer. Legal? Olha só esse outro exemplo. O negativo. I haven't. O negativo, pessoal, você coloca o not junto no auxiliar. Beleza? I haven't worked lately. Ultimamente. Because I've been. Olha a contração do I com have. I've. I've been sick. Olha o be, o verbo to be. Qual que é o infinitivo de be, pessoal? Ben. B-E-E-N. Ben. Então, mais uma vez. Olha só. Repitam comigo. I haven't worked. Tá? O som do ED. Ah, por falar isso lá no curso, eu passo pra vocês também todos os sons do ED. Não é só um som que o ED tem quando você adiciona o verbo principal. Tá? Pra ficar no passado ou participio. Há três sons diferentes e eu explico tudo também lá no curso. Não dá pra explicar tudo aqui nesse vídeo. A gente vai focar mais na diferença, tá? Então, I haven't worked lately because I have, ou I've, been sick. Ok? Legal? Último exemplo. Olha só. The store has been closed for four days now. O que eu disse aqui? A loja tem estado fechada por quatro dias agora, tá? Já faz quatro dias que a loja tem fechado. Nesse sentido assim, a gente não joga muito a pé na letra aqui, né? A gente só falaria, por exemplo, a loja já tá fechada, tem quatro dias. A gente meio que fala assim, nosso jeito. Lá seria assim, certinho, tá? Não que é certinho, mas é o jeito deles falarem e que a gente fala diferente se a gente fosse usar esse tempo verbal. Por isso que eu disse que esse tempo verbal não é tão comum no português. Às vezes nós usamos, às vezes não. Às vezes a gente simplesmente coloca no passado simples. Por isso a dúvida. Por isso a dúvida dos dois. Porque a gente tem muita tendência de colocar esse tempo verbal no passado em português, tá? Então, mais uma vez, the store has been closed for four days now. É muito comum as preposições for ou since, né? Desde ou por nesse tipo de tempo verbal, tá? Então, the store has been closed. Nós temos sujeito. The store, auxiliar, has, o verbo to be no participio, been, ok? The store has been closed, tá no participio também, mas é porque teria que estar mesmo. Por exemplo, a loja tem estado fechada. Até em português, estado fechada, tá? Mas foi uma coincidência aqui mesmo. Mas porque usamos o verbo to be no participio e pra falar que alguma coisa tá fechada, você tem que colocar no participio também, ok? Então, the store has been closed for four days now, tá? Olha, percebam aqui o closed tem um som de... Lembra que o work era worked com som de T? Closed tem um somzinho de D no final. Assistam lá as videoaulas sobre esse assunto, ok? Pegaram, pessoal? Agora, só pra tirar essa coisa de dois participios que eu possa ter confundido um pouquinho, vou colocar mais uma aqui pra vocês verem que não tem essa coisa de participio. Olha só. I have done my homework. I have done my homework, tá vendo? É só o do que está no participio, que fica done. I have done. Não quer dizer que eu tenha que ter mais um verbo aqui ou mais uma palavra no participio. Foi coincidência aqui no exemplo anterior. Has been closed, ok? I have done. Eu tenho feito o meu dever de casa. Pessoal, então é basicamente isso. Conseguiram pegar a diferença aqui, Carlos Henrique, todo mundo? A diferença entre o tempo passado simples e presente perfeito? Ficou alguma dúvida? Faça o seu comentário aqui embaixo, ok? Antes de fechar o nosso vídeo de hoje, eu queria mandar um abraço pro Sérgio Perens, um cara que sempre comenta aqui, quase todo vídeo tem 4, 5 comentários dele aqui com suas histórias. Ele pratica o inglês através de historinhas que ele escreve em texto. É muito legal se você quiser praticar também fazendo isso, colocando na prática mesmo. Eu sempre dou um pitaco também, isso tá certo, isso tá errado. Mas eu acho que todo mundo, todos os canais e todo mundo que segue outros canais também já deve conhecer o Sérgio Perens pelos seus comentários valiosos, suas histórias aqui do Totó, do amigo dele que eu já até esqueci o nome, o Cachaceiro lá. Então, Sérgio Perens, um abraço pra você. Infelizmente não dá pra responder todos os seus comentários, que às vezes são 4 ou 5 comentários por vídeo, mas eu tô sempre lendo lá, dando uma gargalhada, curtindo. Então continue praticando o inglês, pessoal. Pratique o inglês de qualquer forma vai te ajudar a praticar. Seja escrevendo textos assim, seja escrevendo, seja lendo, seja falando, seja assistindo algum vídeo, seja ouvindo algum podcast, ouvindo algum audiobook, tudo ajuda. E eu acredito que essa é uma maneira do Sérgio Perens, o Kiko, de praticar o seu inglês aqui através dos comentários, nas videoaulas que ele assiste. E eu posso ver que ele é um aluno bastante dedicado, assiste bastante videoaula por aí e tá com o inglês já, ó, certinho. Parabéns, Sérgio Perens. Eu queria mandar um abraço também pra Katie Kay, talvez seja Katie K. Então Katie Kay, Katie Kay, Katie Kay, Katie K. Tá sempre comentando aqui também, um abraço pra você, Katie, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação, pela audiência. E um abraço também pro Suco de Fruta, um cara que entrou aqui relativamente recentemente no nosso canal, mas que tá sempre comentando também, quase todo vídeo faz um comentário, responde suas perguntas, a gente comenta algumas coisas ali engraçadas. Então Suco de Fruta, eu não sei o seu nome, mas esse é o seu perfil no YouTube. Obrigado também pela participação, por fazer parte do conteúdo desse canal. Se você curtiu essa aula, soca o like, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.